Música Bate-papo na saúde de hoje está na Fundação Oswaldo Cruz, no castelo da Fiocruz, falando sobre a presença da Fiocruz na Antártica. O nosso convidado de hoje é o Indegrave, que é coordenador do projeto FioAntar. Vamos falar um pouquinho da Antártica, vamos deixar o projeto daqui um pouco mais. Como é que a gente pode apresentar essa região para quem porventura ainda não tenha visto alguma foto ou não entenda como é que é a nossa Antártica? Bem, a Antártica é um continente muito grande, junto com o mar Antártico, é mais ou menos 10% da superfície da Terra, então é bastante importante. E incluindo a camada de gelo no entorno, dá mais ou menos 8% da superfície terrestre do mundo. E tem 70% da água doce. Então é muito grande, a gente não tem noção. E muitas vezes não está nem no mapa mundo e quando a gente vê essas projeções, as pessoas esquecem. Mas na verdade não é nem tão longe do Brasil, porque a distância entre o sul do Brasil e a Antártica, o norte da Antártica, é menor do que do ponto sul do Brasil até o ponto norte do Brasil. Do próprio país, né? Então é um continente que influencia muito o nosso clima, as frentes frias que tem origem lá. Tem muitas aves e animais marinhos que migram do continente para a Antártica. A gente acha que é assim um bloco de neve só, mas não é. Tem muita vida lá, né? Tem muita vida. Mas não humana originalmente não, né? Não, não tem... Bom, tem algumas pessoas que moram lá em permanência, junto com as estações, por exemplo, do Chile. Tem uma pequena população que mora lá. Mas normalmente fora das estações de pesquisa não tem permanência. Mas porque seria muito difícil viver num ambiente assim, né? E uma coisa muito importante, o Ártico é só gelo flutuante. O Ártico que é no norte do planeta. No norte, mas a Antártica que é oposto ao Ártico. Ele é terra firme. É coberto por uma camada de gelo que chega a 3 quilômetros em vários lugares ou até mais. Mas tem algumas áreas mais descobertas, principalmente no verão, de onde vai derretendo uma parte do gelo. Mas realmente é um continente. E a parte geológica e vulcânica, inclusive, é muito interessante. E tem, como você já mostrou, as atividades de alguns grupos de pesquisa de procurar fósseis de dinossauros lá, etc. Porque antigamente fazia parte do Gundana. Como a gente já mostrou, ele está falando que a gente tem um outro programa dentro da programação do Canal Saúde, chamado Unidiversidade, que também já fez um programa sobre isso. Antes de falar ainda do Fio Antártico, o Brasil já está presente na Antártica há mais de 35 anos com o ProAntar. Mas são coisas diferentes, né? Agora a gente está falando do projeto Fio Antar. ProAntar é um programa do governo para promover e integrar os grupos de pesquisa de várias instituições. num programa grande de pesquisa que envolve tanto pesquisa biológica, mas também meteorológica, sísmica, oceanográfica, etc. E a cada quatro, cinco anos tem um edital, normalmente gerenciado pelo CMPQ, o MCTIC, que chama grupos de pesquisa que têm interesse em fazer pesquisa na Antártica. A Fiocruz até agora nunca participou, nunca tinha participado, mas a gente realmente achou que era importante a gente ter um olhar de saúde e vigilância epidemiológica, por exemplo, sobre a Antártica, porque tem certamente organismos patogênicos, micro-organismos potencialmente patogênicos para o ser humano, que vivem lá e que podem eventualmente contaminar para os serem trazidos para o continente ou para o Brasil. E tem, obviamente, também organismos que são trocados com aves migratórias, animais marinhos, e tem a presença humana também, tanto de pesquisa, dos militares, na parte logística, mas também de um turismo crescente nessa região. Então, esses seriam os principais objetivos, né? Isso, esse é o objetivo principal da Fiocruz, que tem, obviamente, esse olhar de saúde e de vigilância e sua tradição, também com participação das coleções de cultura, né? Que têm interesse em enriquecer as coleções com micro-organismos da Antártica. Além das coleções, a gente também tem vários laboratórios envolvidos. Isso, temos, no momento, oito laboratórios com especialidades diferentes que participam do projeto Fiwantar, né? Tem dois laboratórios que têm especialidade de virologia, né? Vírus respiratórios e gastrointestinais. Depois, dois laboratórios de bacteriologia. Três laboratórios, tem de micologia, de fungos, né? De parasitologia. Então, é um grupo bastante grande e variado, o que é, obviamente, muito importante, porque a gente consegue maximizar o investimento, o esforço e compartilhar amostras entre os diferentes grupos e tentar maximizar as respostas científicas que a gente pode dar nessa pesquisa. A gente está falando que é um dos principais objetivos, mas não é único. A questão da biodiversidade também. É, a gente tem, sei lá, é uma curiosidade científica por natureza, né? Mas também é uma tradição da Fiocruz e olhar para a biodiversidade de micro-organismos nesses ambientes mais extremos. O Fiocruz tem vários projetos de pesquisa em outros biomas do Brasil. E a Antártica é um bioma novo, né? E surpreendentemente rico. E isso pode nos permitir descobrir novos micro-organismos, taxonomicamente novos, né? Mas também novas funções enzimáticas, novas moléculas que podem servir como antibióticos ou medicamentos, protótipos para isso. Então, isso é um componente importante. E é uma das últimas regiões ainda desconhecidas, digamos, da ciência. É, exatamente. Essa junto com o fundo do mar, né? E, na verdade, a Antártica também tem muito a ver com o mar, né? Porque é banhado por um oceano atlântico, oceano, enfim, oceano austral, né? No entorno. E tem muita influência de ventos, correntesas, do mar, sobre tanto os micro-organismos, os biomas lá, quanto sobre o clima. Então, é importante. Também, vamos dizer, o efeito de aquecimento global tem um impacto importante na Antártica e a gente vê que tem vários grupos de pesquisa que estão trabalhando e a Fiocruz também está vendo como que aquecimento global pode ter uma influência sobre micro-organismos e plantas, o líquens, por exemplo, na região. E, junto com isso, uma importância documental também de registrar tudo que está sendo pesquisado e de conhecer também essa região. Isso, é o terceiro componente do projeto, que é a parte documental, mesmo tanto jornalístico quanto cinematográfico, né? Para a gente poder mostrar como a pesquisa é feita, quais são os resultados, como é o continente Antártico, a logística de trabalhar lá, que é uma coisa fascinante, né? E documentários, exposições, eu acho que é uma coisa fascinante. Por que a logística é fascinante? Bem, porque, primeiro, para você passar do continente, Ponto Arenas está, assim, na beirinha do que é o que se chama lá o fim do mundo, né? Ponto Arenas é uma cidade do Chile, né? Que é bem ao sul. Exatamente, é a última cidade mais ao sul, ali, né? No Chile, então, dali partem os aviões da Força Aérea Brasileira, por exemplo, para ir para a base chilena, base aérea chilena Frey, na Antártica. Esse transporte é feito pelos aviões Hércules, né? E depois a gente segue de navio daquela base, já na Antártica, até a base do Brasil, a estação da pesquisa do Brasil. E um objetivo importante nesse momento era montar, inclusive, um laboratório lá. Isso, foi uma decisão da presidência da Fiocruz de contribuir com instalações na estação e equipar um laboratório em condições de biosegurança maior, que também nos permite processar amostras diretamente após coleta lá, que é importante porque, senão, tem que congelar as coisas. E aí, só chegamos aqui no Brasil com o navio da Marinha, quatro meses, três meses depois, o que, obviamente, deteriora bastante a amostra. Então, é importante conseguir processar a amostra lá mesmo na estação e a gente também tem alguns equipamentos para fazer detecção de patógenos imediatamente ali. Então, a gente comprou os equipamentos todos financiados pela Fiocruz, enviamos para lá com o navio da Marinha e lá chegaram 100% intactos. Conseguimos instalar o laboratório, sei lá, duas semanas, testar todos os fluxos de trabalho. Isso foi uma grande ajuda e vai contribuir, obviamente, para a operação científica da própria estação e a interação com outros grupos de pesquisa de outras instituições. De outras instituições e há muitos países também lá, né? É, tem estações da Polônia, do Chile, da Argentina, do Brasil, da Rússia, da Espanha. Enfim, nas imediatações do, vamos dizer, a quatro, cinco horas de navio de distância da estação do Brasil. Então, tem bastante contato internacional lá também. Que bom. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns a Fiocruz também, né? Por estar realizando uma coisa com tamanho impacto, né? Com tamanho envergadura para pesquisa e também para cidadania, autonomia, todas essas questões brasileiras, né? Então, nesse primeiro ano, o projeto Fiocruz é quatro anos, né? Juntou o MCTIC e nesse primeiro ano, então, a gente, além da montagem do laboratório, tínhamos duas missões de coleta de amostras em vários lugares ali na Antártica. E o nosso primeiro grupo, então, só conseguiu fazer uma coleta por razões diferentes, né? Dramáticas, inclusive. Contratempos, exatamente. E o segundo grupo acabou de estar lá esperando em ponto arenas ser transferido para a Antártica para fazer a segunda fase de coleta. Ainda há muito trabalho pela frente, né? Isso, bastante trabalho. E depois, quando as amostras chegam aqui, o trabalho analítico que começa, né? Isso, temos para o resto do ano o trabalho até a próxima fase, que é em novembro de 2020, que a gente vai poder mandar novo grupo de pesquisadores para lá. Obrigadíssima pela presença. Por nada. E para o seu trabalho. Obrigado. E a gente volta no próximo bloco conversando com o Fernando Mota ainda sobre a Fiocruz Antártica. Não sai daí, a gente volta já. O bate-papo na saúde de hoje está no Castelo da Fiocruz Antártica, falando sobre a presença da Fiocruz Antártica. Nesse segundo bloco, o convidado é Fernando Mota, que é pesquisador do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo, do Instituto Oswaldo Cruz. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Fernando, a gente já teve uma ideia no primeiro bloco da grandiosidade do continente Antártico, do potencial que ele tem. Quando a gente pensa em pesquisa, quando a gente pensa no desconhecido. Eu queria agora saber um pouco da sua experiência. Você passou quanto tempo lá? Eu fiquei, o tempo na Antártica foram em torno de 10 dias dentro do navio. Mas a preparação toda entre a viagem, a ida até Pontarenas, o tempo em Pontarenas de espera e a chegada na Antártica, fecharam aproximadamente 15 dias de viagem. E essa chegada? Como é que a gente pode falar do impacto que é chegar numa paisagem tão inesperada? De fato, a primeira sensação que você tem é que você está num filme de ficção científica. Eu estava pensando justamente isso, que a gente aqui criado no Brasil, a gente não tem esse contato com esse tipo de ambiente. Então, depois que você fica um tempo no avião, no Hércules, que é o avião da Força Aérea, que nós utilizamos para fazer o voo, quando nós descemos, então, na base chilena, onde tem a pista, né? Então, a gente passou, nós passamos, mais ou menos, umas três horas dentro de um avião fechado, apertadinho, um avião militar, que ele é feito para carga, para carregar as coisas, né? As pessoas. Mas você não tem janela, então você está aquele tempo todo fechado, naquele ambiente. Uma experiência completamente diferente dos voos comerciais, né? Totalmente diferente de um voo comercial. Você está ali sentadinho, encostadinho do lado do teu companheiro ali, e você está fazendo aquela viagem e nem conversar muito dá, porque ele é um avião que ele é muito poçante e ele faz muito barulho. Então, você fica quase que numa meditação durante umas duas horas, e você vai, vai lendo alguma coisa, cochilando um pouco, e, de repente, o avião pousa, ele também é agrandalhão, e você não percebe muito os movimentos que ele faz. E aí, daqui a pouco, você está sentindo, então, que está... Não, agora está descendo. Está descendo mesmo? Você fica olhando um para o outro, assim, está descendo. Aí você percebe que está, e que está pousando. Então, você pousa, e para falar, então, dessa primeira experiência, depois de duas horas e meia ali, que você está trancado nesse ambiente, na penumbra, apertado, falando, conversando um pouco, de repente, abre a porta e começa todo mundo a descer. E aí você desce, então, na base, né? Na base chilena, que é utilizada pela Força Aérea Brasileira, e você tem aquele ambiente completamente diferente. Imagina que você tem as montanhas, você tem um mar que tem uma cor cinza, chumbo, uma cor diferente, né? Claro que isso vai depender do dia. O dia, quando nós chegamos, estava meio fechado naquele momento do dia. E descemos, e é montanhas congeladas, cheias de gelo e neve. Dez metros, assim, para fora da pista, onde o avião desceu, nós já tínhamos, então, assim, neve, gelo, cobrindo tudo, tudo branquinho. Uma experiência completamente diferente. Um gelo que vai ser acompanhado para o resto da viagem. Um gelo que vai acompanhando, e o frio que vai acompanhando para o resto da viagem. Interessante, que eu me esqueci de pegar, nós recebemos em Pelotas, ainda que no Brasil, uma andaina, que é uma, como se fosse uma bolsa grande, parece uma salsichona, assim, de brim. Tipo, é o que a gente vê de filme de marinheiro que carrega, né, com as roupas. E ali você tem todas as roupas técnicas que você usa na Antártica. O casaco corta-vento, a jardineira, que é uma espécie de calça que você veste, que prende como um macacão, a tua bota, né, que viram teus amigos, assim, separáveis, né? E tem as luvas de campo, que são umas luvas grossas, impermeáveis, que você usa. Então, assim, nessa andaina, né, nós levamos todas essas roupas. E a minha ideia era o seguinte, se eu precisar de alguma coisa extra, né, eu troco antes de descer do avião. Só que o avião é super apertado, ele tá levando um monte de coisa, todo mundo não dá. E eu desci, quando eu desci, depois de cinco minutos contemplando aquilo tudo, eu percebi, a minha mão percebeu que eu tava sem as luvas, meu Deus, eu tava congelando já. Aí, né, mas eles logo desceram as andainas, né, eu já fui lá, já corri na minha andaina, e tive que pegar a minha luva ali dentro. Interessante, né, porque você contando isso tudo, a gente começa a ter uma noção do que é a vida de um pesquisador, né? Porque a gente imagina coisas muito diferentes. A gente tem estereótipos ligados à vida de um pesquisador. Dentro do laboratório e... Que passam longe dessas aventuras, digamos, né? Mas vocês são pesquisadores e estão lá para fazer pesquisa. Toda essa aventura, ela tem um objetivo que muitas vezes, você falou, né, depende do tempo. Muitas vezes vocês são surpreendidos por uma série de coisas que acabam ou dificultando ou atrasando esse processo de pesquisa, né? Eu acho que o processo de pesquisa em si é um processo de tomar sustos e receber surpresas ao longo do tempo. Mesmo quem tá mais focado dentro do laboratório, vez por outra tá se surpreendendo com um dado, com alguma coisa que aparece. E aquele pesquisador que faz o trabalho em campo, que faz coletas em campo, ele tem isso muito patente. Isso é muito claro, porque você vai para o ambiente, você programa uma coisa, dificilmente sai exatamente como você programou. E uma coisa que eu aprendi, né, com... Mesmo assim é importante programar, né? Claro, a programação é fundamental. Porque com ela já é complexo, sem ela é impossível, né? E o princípio científico é baseado justamente em você se preparar. Então, assim, a partir do pressuposto daquilo que tá programado, uma coisa que eu aprendi lá na Antártica, que quem dá a última palavra, até com o pessoal da Marinha, né, que dá todo o apoio pra nós, foi que quem dá a última palavra é o Almirante Tempo. Então, você programa tudo, ajusta, arruma tua mochila de campo, bota todo o equipamento que você imagina, ó, eu vou coletar água, eu vou fazer coleta de solo, eu vou fazer coleta discreta de animais, né, de excremento, regurgito. É, vou fazer esse tipo de coleta, então vou levar esse, 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 esse determinado material, vou levar o meu GPS, o meu caderno de anotações, bota isso tudo na tua mochila, água, todas aquelas coisas. Vai desembarcar, olha, gente, agora não dá pra desembarcar porque o tempo fechou e a gente tá com 20, 30 nós de vento, não dá pra descer o bote, aí. Mas houve um dia de coleta bem bonito que você pegou lá. Sim, sim. E que aí você falou em água, você falou em solo, você falou em excreta de animais, esses são os objetivos, esse é o tesouro que vocês estão procurando? Engraçado, né, o tesouro pra nós do Projeto Fio Antar, né, o nosso objetivo é trabalhar justamente com esse perfil de micro-organismos. Qual é a biodiversidade de micro-organismos nesses ambientes extremos? Micro-organismos e alguns parasitos também, como ectoparasitos, eumintos também. Mas pensando, por exemplo, em vírus, em bactérias, em fungos, a nossa pele tem bactérias e vírus e fungos que colonizam, estão ali presentes, mesmo numa pele saudável, os ambientes têm isso, né, o que que tem, o que que tem dentro de um ambiente extremo como um ambiente antártico, né? Nós podemos partilhar, por exemplo, esse dia lindo de coleta que nós tivemos, eu falo bonito, que era um dia belíssimo de verão antártico, zero grau, né, de temperatura, um ventinho aí na casa dos 30 km por hora, 20 km por hora, então, foi um dia muito bonito de coleta. E nós estávamos com dois pesquisadores, por exemplo, que faziam análises de temperatura no subsolo antártico, pra tentar identificar o que eles chamam de permafrost, que são colunas do solo que estão sempre congeladas. Quais são os tipos de micro-organismos que podem estar presentes nesse tipo de ambiente, por exemplo, que passa ou sempre esteve congelado? Tem alguma coisa muito antiga que nós desconheçamos que esteja preservado numa parte do solo, por exemplo, que nunca se descongelou? Tem coisas que nós não conhecemos? Ou existem micro-organismos conhecidos que foram levados por outras expedições do século XIX, por exemplo, que estejam, permaneçam remanescentes lá e que pra nós hoje sejam, por exemplo, fatores que possam ser considerados para problemas para a saúde pública, por exemplo, uma situação desses micro-organismos reaparecerem? Então, são perguntas, por exemplo, quando você olha pra um ambiente como esse, né, que é um ambiente pristino, um ambiente muito bonito, com geleiras, com lagos de degelo, com glaciares, mas que mesmo nesses lugares inóspitos, nós temos uma natureza, nós temos uma microbiota que se desenvolve e que pode estar produzindo, inclusive, coisas que nós desconheçamos. Por isso que vocês também pesquisam água. Exatamente. Uma das coletas que foi feita foi justamente num lago de degelo no meio da ilha. E foi bem interessante que toda vez que nós descemos, nós vamos acompanhados por um alpinista. O que é um alpinista, né? Essa foi uma das perguntas que eu fiz no primeiro momento, quando nós começamos a fazer os primeiros treinamentos, que nós chamamos de treinamento pré-antártico, pra irmos, né? Então, a equipe que foi designada participou por isso, nós fizemos o contato com o nosso alpinista. O que é a figura do alpinista? O alpinista é o cara que é especializado em subir montanhas, ele é um montanhista, um andinista, um alpinista, montanhas nevadas. E eu conversando com ele, eu perguntei, cara, mas por que você? O que você tem? Qual é a tua razão de estar acompanhando o grupo pra dar segurança pra nós pesquisadores que estamos em campo? Ele falou, olha, o ambiente que você vai encontrar na Antártica é um ambiente que nós temos nos Andes, é um ambiente que nós temos nos Alpes. Montanhas geladas, glaciares, lagos de degelo, coisas desse tipo. A diferença é que tá no nível do mar, né? E foi exatamente isso que nós vimos lá nesse dia lindo de coleta lá na Ilha Nelson, onde nós coletamos água. E nessa experiência da água foi bem legal, porque caminhando, né? Fazendo em diferentes lugares da ilha, fazendo diferentes pontos de coleta, marcando lá nos GPS os pontos e anotando as características, fotografando, a gente identificou então um lago de degelo. É verão, muitos desses lagos se formam agora lá na Antártica. E aí eu e um outro Túlio, né, que também virou logista, que trabalha especificamente com a água, ele falou, ah, vamos então fazer uma coleta nesse lago. A gente falou com o alpinista, né? Aí ele, beleza, vamos lá. E ele tava assim, a uns 20 metros de nós, essa lagoa de degelo, tava uns 15 metros da gente e tinha uma espécie de uma banquiza de neve, assim. Ele foi caminhando, caminhando, pediu pra nós esperarmos. Aí caminhou, andou, andou. Aí daqui a pouco ele deu mais uma volta e voltou. Ele falou, olha, não dá pra ir por aqui. Eu não posso garantir que não tenha água correndo aqui por debaixo. Vamos ter que achar um outro lugar. Eu sei que o que era uma coleta, que nós olhávamos pro lago ali na frente, que seria uma caminhada de dois minutos, virou uma caminhada de quase 30, que nós tivemos que dar uma volta por uma montanha e pegar a lagoa pelo outro bordo, pra que a gente pudesse ter segurança pra fazer a coleta. É interessante que você já fez a analogia dos percalços de um pesquisador, tanto em momentos de coleta quanto em momentos de laboratório, por esses inesperados. E agora? A gente tá nesse momento, isso tudo tá, digamos, no início. Essas amostras coletadas vêm pra cá, pra fundação. Isso. O que a gente pode esperar daí? Então, agora essas amostras, elas vão ficar guardadas, né? Tem uma outra equipe que foi agora, né? Que foi a segunda equipe do Projeto Fiuntar, que vai fazer outras coletas, né? Nós tivemos um incidente muito triste, que foi o incidente do acidente com o avião da Força Aérea Chilene. Então, o nosso navio, depois desse dia belíssimo de coleta, de mais outros dois dias de coleta, nós, na verdade, o navio foi deslocado pro salvamento, então, nós não fizemos mais coletas. Mas todas as coletas que foram feitas, mais de 60 espécimes que foram coletados nesse dia, e outros que vão ser coletados agora pelos outros pesquisadores que estão lá agora indo, né? Pra essa segunda fase do Projeto Fiuntar, vão ficar guardadas no navio até abril, quando o navio retorna pro rio. E aí, então, esse material vai ser distribuído pelos diferentes grupos, né? Que, na verdade, é um projeto multidisciplinar. E esse material, então, vai ser distribuído por esses diferentes grupos em diferentes laboratórios pra pesquisas com bactérias, com fungos, com vírus, com líquens, né? Fungos líquenizados, pra justamente fazer a identificação desses micro-organismos e tentar identificar possíveis micro-organismos distintos ou conhecidos, mas que nós tenhamos recolhido desse ambiente tão diferente como é a Antártica, né? Então, ainda tem muita coisa pela frente, né? Tem muita coisa pela frente. Inclusive, com o laboratório da estação, né? Montado lá, né? Montado lá na própria estação da fundação, que é um projeto, um laboratório compartilhado, mas que também vai ser usado, lógico, pela fundação. A ideia é que, talvez, é que, possivelmente, esse tempo de espera seja diminuído e as amostras coletadas, então, nos próximos anos do projeto, possam ser processadas, pelo menos inicialmente, no próprio laboratório, lá no próprio continente. Obrigadíssimo pela presença conosco, que a gente aguarda ansioso, né? A gente vai acompanhando todos esses passos agora da pesquisa. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. E o Bate-Papo na Saúde de hoje fica por aqui. e a gente se vê no próximo programa. Até lá. Até lá.